Não me digas que os consideraste e veste-me dizer que casas com o Miguel. Ficaste muda? Há problema. Pode ser que... Isto te faça falar. Descargar vídeo... Não! Não é um sim que queres dizer? Vai lá. Sim, eu aceito casar com o seu sobrinho. Estás a ver. Eu sabia que ias fazer a coisa certa. Certo para quem? Só para si. Que falta de visão. Respira fundo criatura. Afinal de contas vais-nos casar com fontes morais. Dias-me agradecer. Primeiro eu quero o vídeo nas minhas mãos. Minha querida futura sobrinha. Há uma coisa que tu tens que aprender e é melhor que seja rápido. Não me tomes por parva. Tu podes tentar enganar toda a gente. Mas eu não sou toda a gente. Comigo não brincas. Como é que eu sei que não vai usar o vídeo? Até assinares o contrato de casamento, este vídeo fica na minha mão. Como é que vai convencer toda a gente que o filho é do paralítico? Fez outro vídeo falso? Foi? Também drogou o Miguel? Não queres saber tudo. Para já esta conversa serve para me veres como uma aliada. Para já esta conversa serve para me veres como uma aliada. Tchau.